em Guará, em Garapava, então a gente vê que em algumas cidades hoje já esquenta bastante na sua sensação de bastante calor. Pouca chuva em toda a região porque os volumes são baixos, a gente vê aqui volumes abaixo de 10 milímetros, em torno de 4 e 5 milímetros, não chega a umidade suficiente para formar nuvens tão carregadas em todos os lugares. E aí, Danilo, a gente vê aqui que as instabilidades passam mais afastadas, né, elas não estão concentradas na noite, né, e vale a gente dizer e destacar que a média era de quase 300 milímetros. E aí, em relação às temperaturas, a gente tem aqui, ó, 5 graus foi a menor temperatura registrada no dia 20 de maio e 34 graus foi a maior temperatura registrada no dia 31 de março. Esse é o balanço, peguei Ribeirão Preto, mas reforçando e falando que em toda a nossa região os volumes ficaram bem abaixo da média. O inverno começa amanhã às 6 e 14, vai até o dia 22 de setembro, começa com tempo seco, grande variação de temperatura, é aquele inverno nosso, mais com cara de verão, né, com temperaturas aí beirando os 40, como a gente costuma registrar. Mas vamos lá, ó, Pitangueiras, então, amanhã mínima de 14, máxima de 30, começa com bastante calor. Amplitude térmica, lembrando, a diferença entre a mínima e a máxima, sol predominando. Gente, não deve ter nem nuvens no céu e aí as temperaturas vão ficar em torno aí de 15, 16, 14, tempo fresco, não dá nem pra gente falar em frio logo cedo e a tarde muito calor, calorão, temperaturas acima da média, temperaturas em Pitangueiras podendo alcançar até 33 graus, tempo bastante abafado. Franca agora, cidade mais alta, até nas cidades mais altas vai fazer calor. Então a gente tem aqui temperaturas pertinho dos 30 graus em Franca, ó, 28, 29, na sexta que os tempos...